A metafísica do sexo A metafísica do sexo Você falou que vai rolar um ouro aí? Como é que é? Ah, então, é bom, então Quando eu tava lá agora, já depois de, sei lá, uns 20 dias conversando com o meu professor de sânscrito, tendo aula com ele E aí a gente já tava num clima mais descontraído, conversando sobre abobrinhas E a gente entrou no tema da testosterona e do ouro Basicamente, a ideia é o seguinte O corpo humano, mas não só o corpo masculino Ele produz micropartículas de ouro E através do alimento ele absorve isso também Sua conexão está instável Ah, logo agora Hoje em dia ele tá falando assim Epa, essa informação é altamente privilegiada Vamos ver se a gente vai liberar Aí, voltou Voltou Calma, volta Faz a figa Faz a figa Só os fortes receberam a mensagem Aí já caiu mais dois Foi tipo uma pressa Então, a ideia é a seguinte No processo da vida Existem micropartículas de ouro ao redor E através da alimentação E no corpo masculino, mas não só no corpo masculino A testosterona em algum grau Mulher tem testosterona? Tem também, mas num nível menor Ela é, digamos assim, um ônibus aonde a partícula de ouro estaciona mais E o ouro, dentro da perspectiva do Ayurveda Nos tratamentos de metal pesado e tal Ele não precisa entrar no corpo e sair Se ele não sai Ou ele não destrói o teu rim Ou ele não te deixa louco E aí, basicamente Dentro da cultura védica O homem, ele é, digamos assim O responsável por meditar mais Porque dentro da cultura védica O ouro está associado à sura O sura está associado à alma E etc e tal Então, veja bem Não é que mulheres não possam meditar E nem que mulheres não conseguem meditar Mas culturalmente É mais estatisticamente disponível Ter mais homens fazendo isso Por conta do ouro E barra a testosterona Eu não estou defendendo que as mulheres não devam fazer isso Escute bem Eu só estou dizendo o seguinte Por que que na cultura indiana O Shiva está meditando e não a Parvati? Não, mas por que que na cultura Hoje em dia Você vai no ritual da Vasca, por exemplo 60, 80% são mulheres e não homens? Está faltando homem na conta Na verdade, a gente não tem homem disponível Na praça hoje As mulheres estão, digamos Com o ouro delas As mulheres que têm, digamos assim Essa pegada Elas estão ocupando um espaço Onde os homens Elas são grandes bebês De ficarem transando Em vez de... De guardar o ouro De guardar o ouro Ficam, digamos assim Jogando o ouro fora E aí A ideia é o seguinte Esse ouro Ele pode sair por duas portas O topo da cabeça Ou O pênis O caminho mais rápido O caminho mais rápido é o pênis E No momento em que Esse ouro Ele começa a se acumular no sistema Ele... O corpo começa a ficar mais quente Mais quente Porque o ouro Dentro da perspectiva da Ayurveda É uma coisa que tem um vira quente Ele aquece o corpo E se o corpo Ele não elimina isso De alguma forma Primeiro Se ele não transmuta isso E isso vai acabar deixando aquele homem surtado Aquela pessoa, digamos assim Batendo a cabeça na parede Por isso Que Em um certo grau Para um homem A ejaculação É que nem quando a mulher Modernamente Tem um fluxo menstrual E fala Ai, passou a TPM O homem Ele, de alguma forma Ele tem Dependendo da idade dele Do perfil, digamos Metabólico dele Muito mais TPMs Do que a mulher tem Durante o mês Só que Do ponto de vista da masturbação É um pouco mais fácil Apertar o botão Da descarga Do que a mulher Alguém perguntou Sobre a masturbação Então Dentro da perspectiva Do que vocês vão escutar Em praticamente Todos os lugares O Apanavail Ele é o responsável Pela eliminação Da ejaculação Do ponto de vista Ayurvedico Vai lá Mas do ponto de vista Ayurvedico A Kundalini É A responsável Pela transmutação Do ouro Por isso que eu fiz Uma vez Prática de Kundalini E eu via Ouro na minha perna É porque Todos nós somos Na verdade Seres de luz Eu via Tipo Tico 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 Dourados Dourados Então Na verdade Na verdade Na verdade Esse ouro É a proxy Mais O ouro Do ponto de vista material É a coisa mais próxima Da luz Que existe E como Do ponto de vista Da metafísica Da coisa Nós somos Luzes Encapsuladas Em matéria Essas micropartículas De ouro Que tem no nosso corpo Elas são Digamos assim Uma poeira cósmica Dentro do nosso sistema Falando Lembre-se Da sua real Da sua natureza Lembre-se Da chama divina Que habita você E digamos assim Essa purpurina Ela fica muito Circulando No nosso sistema Então Do ponto de vista De iógico É aquilo que eu quero ressaltar Independente Se você é homem ou mulher Quanto mais Você está fazendo Prática espiritual Mais você está Se tornando consciente Do ouro Dentro de você E mais você está percebendo Que existe um canal Para cima Onde Esse fluxo Ele pode levar Essa consciência Para estados alterados De consciência Onde ela pode sair Pelo topo da caixinha Que é o objetivo Fundamental do yoga Ah, o objetivo Fundamental do yoga É o samadhi É, tudo bem Mas o samadhi Ainda não é moksha Moksha é quando Digamos assim Você junta o teu ouro Todo na base da coluna E você pega o elevador Da Kundalini Aquilo vai fazendo Uma espiral E vai pelos nadis Já lá Estando desobstruídos Fazendo com que Haja uma explosão De conexão Com o divino E aí de fato Esse chakra Que é chamado De mil pétalas Mil ou n Infinitas pétalas No momento Onde ele se abre Ele demonstra Essa capacidade De mil pétalas E se não Ele está lá Fechadão E tal Tampado Não é uma coisa Que se manifesta Então Do ponto de vista Do praticante espiritual Aprender a Cultivar Essa Essa canalização Desse ouro Através da coluna Purificar a nossa coluna Purificar a nossa mente Purificar as nossas ações Purificar a nossa Fala E tal Ajuda com que Os nossos Nades Estejam Adequados Para essa Digamos assim Essa usina nuclear Interna Que é a Kundalini Começar a transformar Um ouro Que está difuso No nosso corpo Em Perfeita Digamos assim Fissão interna E fazer com que Dentro do corpo humano Existe uma reação Energética Tal qual Uma bomba atômica Explodindo Só que Essa bomba atômica Ela tem que estar Digamos assim Bem canalizada Para esse Reator Não derreter E virar um Chernobyl E isso tem Vários tipos de problemas Então O ponto de vista Que eu acho que É importante comentar É Não só homens Mas Nós enquanto Homens Ocidentais Nós somos Grandes Beberrões Que Fomos ensinados A ideia De que o sexo É A fórmula De A fórmula De lançamento A fórmula De lançamento Do nosso Ouro E isso Gera Vários tipos De distúrbios Um quando Não tem uma Xoxota Para você Digamos Fazer Ficar Tchuk Tchuk Você começa A ficar neurótico Porque você Não sabe o que fazer Com aquela Pressão de ouro Dentro de você E existe Uma Coisificação Das mulheres Porque os homens E não são ensinados Na frase Inicial da vida Deles De Brahmacharya A Elevar Esse ouro Ao divino E Está Suficientemente Tranquilo Para quando Está relacionado Com uma mulher A mulher A não ser Um A responsável Por Digamos assim Te Diz TPM Ou A masturbação E etc Porque do ponto de vista Do que a gente Já conversou Antes O Odias É Uma coisa Que você Pode estar lá Se masturbando E jogando o ouro Para fora Mas E acalmando O teu sistema A temperatura Lá dentro Mas ainda assim Você está adoecendo Você está envelhecendo Você não está Digamos assim Tendo A manifestação Mais perfeita Da sua capacidade Enquanto um ser humano Eu já falei isso Num outro vídeo Mas Vá lá Não faz mal Repetir aqui Do ponto de vista Yoga O que torna a gente Um ser tão especial É uma coluna ereta Onde um fluxo de prana Pode conectar O mundo denso Da terra Ao mundo espiritual Do céu Do akash Da atmosfera Do que você quiser chamar Então Do ponto de vista É uma coluna o pênis para que ele fuja de alguma forma e nesse sentido brahmacharya é um lugar onde você aprende a cultivar o seu ouro interno e repito inclusive as mulheres porque o ouro não depende da testosterona isso é uma linguagem contemporânea mas o corpo da mulher ela é desenhado para dar mais ancorar ancoragem a consciência para a consciência se reproduzir enquanto matéria por isso que a mulher é responsável pela gravidez pela gestação e por dar a luz por baixo porque o corpo dela ela tem um digamos assim uma responsabilidade diante do jogo da criação de sustentar a vida material e ela é a mestre da reprodução da vida material eu sei que a palavra mestra para enaltecer de que esse é um processo tão necessário tão divino quando o outro que é o dar à luz pela moleira e estou procurando repetir isso 50 milhões de vezes 108 para deixar claro que não é só os homens que podem fazer isso e nem só os homens que têm que fazer isso e nem que a sociedade tem que defender que os homens têm que ser mais escolhidos nisso mas do ponto de vista védico os rixos eram basicamente homens porque naquela sociedade não tinha se perdido um conhecimento que é educar os os garotos a se tornarem homens e nesse sentido homens são pessoas que sabem lidar com esse ouro interno e para fechar a novidade anunciada lá no início da sessão a é que em algum momento não sei se ainda nesse ano eu vou começar a divulgar e hoje é uma primeira coisa disso uma série que é um curso um curso online que vai ser a orveda de homens não necessariamente para homens mulheres vão poder participar também porque não é digamos assim a hashtag papo de homens nesse sentido de que é ajudar os homens a encontrarem a libertação da escravidão da sua do seu ouro apenas abaixo